O que eu acho que está rolando aí sobre o bolsonarismo? A gente tem, em primeiro lugar, um bolsonarismo que está claudicante, enfraquecendo, mas sim se a gente avaliá-lo em torno da figura do Jair. Ou seja, é um cara que está aí, ainda tem, assim, parte desse eleitorado gosta dele, mas ele não faz nada, tem risco dele ser preso, a situação dele está complexa. Os bolsonaristas que estão em torno e que são figuras grandes do bolsonarismo, como a gente já havia comentado na live de ontem, estão indo para uma oposição ao PT, que é uma oposição vazia, ou seja, fazer coisas que não têm eficiência nenhuma, aí para o hotel do Lula, falar online, Lularápio, Luladrão, e ficar nisso aí. Deixa eu interromper esse raciocínio. Por favor. O bolsonarista já protocolou dois pedidos de impeachment contra o Lula. Tem tiro no pé maior do que esse? Ah, porque ele foi e disse que impeachment é golpe. Isso é crime de responsabilidade. Gente, se mentir foi crime de responsabilidade, todos os presidentes do Brasil e todos os governadores e todos os prefeitos caíam no primeiro dia de mandato, né? E mais do que isso, isso fortalece o Lula porque corrobora que, olha, meus inimigos são golpistas. Meus inimigos, eles não aceitam o resultado da eleição. Os meus inimigos, eles simplesmente querem me derrubar porque eu fui eleito democraticamente e eles defendem golpe de Estado. Isso corrobora a narrativa. Meus inimigos querem terceiro turno. E mais do que isso. Sabe o que seria a melhor coisa para o Lula? O Lira pautar o impeachment. O Lira pautar o impeachment que o Lula ia vencer em plenário. Ia vencer em plenário porque ninguém ia achar que o embasamento jurídico o suficiente para derrubar o presidente da república e ele ia mostrar força e falar, tá vendo o golpista se chupa? Então é uma oposição burra que o bolsonarismo faz que enfraquece a direita inteira. Você tem toda a razão, mas aí tem, porque aqui mora o detalhe sinistro, né? Isso é verdade no debate mais qualificado e mais sério. Mas para essa grande massa que espera que se faça qualquer coisa, por exemplo, se o Lira fizesse isso, ah, o Lira pautou o impeachment. Herói. Não, a primeira coisa seria herói e a segunda, o Lula ganhou, tratorou, meu Deus, o sistema está todo com ele. Então a percepção dessas pessoas é muito deslocada da realidade. Então quando o cara chega lá e joga o pedido de impeachment, existe toda aquela mística, porque o impeachment da Dilma aconteceu, então o público bolsonarista, menos instruído em política, ele olha aquilo ali, ah, parece que vocês estão fazendo alguma coisa e o sistema não quer andar porque o cara está no poder. Então isso meio que funciona por enquanto, eu acho. Essas estratégias que são inefetivas, para mim, elas vão acabar cansando o público depois de um certo tempo. A gente tem quatro anos de governo, nós estamos ainda em fevereiro, nada, tem mais quatro anos de governo inteiros. E se esse público cansar, ele vai esperar que algo de mais concreto seja feito. E aí é que eu acho que o MBL entra. E entra como? Entra oferecendo a oposição que funciona. Por exemplo, nessa do Pacheco, a gente entrou com toda a força, nós perdemos, não conseguimos. Se a gente tiver uma outra pauta dessa, grande, que a gente vença, isso aí tem um poder de captação muito grande. Se isso chegar no grande público, isso é transformador e isso coloca a gente como uma oposição que funciona. Então acho que esse é o grande detalhe. Quando a oposição conseguiu derrubar o imposto, ia até perguntar para o Kim, porque o Kim pontou que o governismo, o governo está fraco. Depois complementou de como a oposição. Hoje os bolsonaristas estão desarticulados. Mas tem como um grupo de oposição conseguir impor uma derrota relevante ao governo, como por exemplo, derrubar um imposto, derrubar realmente um projeto que para o governo seria importante ou o governo vai simplesmente ficar em paralisia? Agora precisa ir exatamente nisso que você acabou de falar. Nós vamos, nós vamos impor duas grandes derrotas ao governo agora no início, que é derrubar o voto de qualidade do CARF, para quem não sabe, o CARF é um conselho administrativo que você discute se você deve aquele imposto ou se não deve aquele imposto. Então o que acontece hoje? Hoje tem quatro pessoas, dois representantes do contribuinte, dois representantes da fazenda, da receita. E aí você discute se deve aquele imposto ou se não deve aquele imposto, você acha que não deve e o governo acha que você deve. Aí você discute naquela esfera. Hoje se empata o benefício é do contribuinte, o benefício é do pagador de imposto. Por quê? Porque, para mim parece óbvio, se nem os especialistas em tributos conseguiram chegar numa decisão clara sobre a interpretação da lei, como é que eu vou exigir que um pagador de imposto, né, pague aquele imposto que nem o especialista em imposto foi, nem quatro especialistas foram capazes de chegar numa conclusão em relação à interpretação daquela lei. O Haddad quer voltar com o voto de qualidade que não é nem o voto de Minerva, porque Minerva, no julgamento das fúrias, absolveu. É o voto de Hades mesmo, é para condenar quem é o pagador de imposto. E ele quer arrecadar com isso 60 bilhões de reais, que vai ser repassado, né, para o consumidor e vai diminuir o salário dessas empresas que vão passar a pagar imposto em vez de pagar salário e de diminuir preço de produto. Essa vai ser a primeira derrota que a gente vai impor ao governo. Essa vai ser uma mobilização que o MBL vai fazer, uma articulação que eu vou fazer dentro da Câmara dos Deputados e o governo vai sofrer essa derrota. Outra derrota que o governo vai sofrer, querer derrubar a independência do Banco Central. Nós já temos feito um baita de um trabalho de comunicação para manter a independência do Banco Central, temos interlocutores no Banco Central, temos interlocutores dentro dos servidores efetivos do Ministério da Fazenda que discordam do Ministro da Fazenda e podem discordar porque eles são concursados lá dentro, tem opinião técnica e os pareceres técnicos deles. Então são duas derrotas importantes que o MBL, um já está fazendo campanha que é a independência do Banco Central, outro vai fazer campanha que é o voto de qualidade do CARF e são duas vitórias importantes sobre o governo Lula que a gente vai ter. São 60 bi que a gente vai tirar do governo Lula e vai passar para salário e para diminuição de custos de produto. Esse corte que você acabou de assistir, você pode assistir na íntegra se você entrar para o Clube MBL, em que você vai ter informações de bastidores de Brasília antecipados, antes da imprensa, informações sobre o Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, Palácio do Planalto, acesso aos nossos lindos mini documentários e documentários e participação ativa nas decisões do Movimento Brasil Livre. Para você participar é só você entrar no link clube.mbl.org.br.